Ei você aí de casa, já parou para pensar na importância da energia elétrica? Aposto que isso não é algo muito rotineiro não, mas fica 5 minutos sem luz em casa para ver. Aí a gente percebe que ela é essencial na nossa vida. Para o governo do estado de Santa Catarina, a energia elétrica tem essa mesma importância. E claro, uma proporção muito maior, porque ela é fundamental para o nosso desempenho econômico, para o avanço do estado de Santa Catarina. E além do mais, é um esforço enorme para que não falte energia para nenhum catarinense. Muito pelo contrário, é exatamente pensando na energia, seja essa aqui a mais convencional, ou então a que vem de fontes alternativas, que o governo do estado quer incentivar esse setor. Essa semana, no programa semanal com a palavra o governador, o governador Raimundo Colombo falou sobre o SC Mais Energia. Fica ligado porque é uma novidade que chega para recarregar as baterias da energia dos catarinenses, dos números do setor e de novas oportunidades para o nosso estado. Veja só. Então, em Santa Catarina, nós estamos tomando medidas proativas. A gente está reunindo todo o setor e fazendo um esforço muito grande dentro do governo para liberar os pedidos que existem de construção de novas usinas. Vão ser liberado mais 10 agora, mas tem 470 pedidos de pequenas usinas para serem construídas no estado. E principalmente chamando a atenção para energias alternativas. Nós vamos liberar a autorização para duas usinas a gás. Nós queremos construir usinas de biomassa, aproveitamento de madeira, que na região serrana ali tem um grande potencial. Usinas eólicas, que tem um potencial de vento que está sendo testado, algumas já estão funcionando, enfim, todas as usinas estratégicas termoelétricas que podem beneficiar, aumentar e melhorar a nossa planta. Por outro lado, nós vamos ter investimentos de grande porte, geração de empregos, atividade econômica no momento em que a crise está aí. Então, é uma oportunidade que se abre. Por isso, a gente vai fazer um esforço grande, vai trazer todo mundo, vai debater com todos os setores, respeitando a questão do meio ambiente, cuidando muito dele, mas criando emprego, renda, para que nenhum catarinense perca o emprego, que a crise econômica não chegue aqui, se chegar com uma intensidade bem menor do que está na média do Brasil.